Música Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Pode, 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 pode Com a jeitinha que não sei que tu tá querendo Com a dor na base e fodendo Me botas, me botas, me botas, me botas Me botas, me botas, me botas Só cá dentro Me botas, me botas, me botas, me botas Certo na pica, vou tomando, vou tomando com a pica lá dentro Quando eu, quando eu goza vem de boca Chupa, chupa, engole toda porra Vem de, vem de, vem de, vem de boca Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Com a jeitinha que não sei que tu tá querendo Com a dor na base e fodendo Me botas, me botas, me botas, me botas Só cá dentro Me botas, me botas, me botas, me botas Certo na pica, vou tomando, vou tomando com a pica lá dentro Quando eu, quando eu goza vem de boca Chupa, chupa, engole toda porra Vem de, vem de, vem de, vem de, vem de boca Se, 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 se o Patrick desce O mágico dos Mandela Altyazı M.K. Altyazı M.K.